Você disse que não sabe sim, mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim, deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão, não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não, mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Eu te ignoro, eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via Que eu quero outra vida Não, não Não, não Eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar, esperar e devorar você Eu quero um milagre Eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vem confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignoro, eu te conheço Quando chove, eu quando faço frio No outro plano eu te devoraria Quem é tal Caetano, a Leona, no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via Láxia, fez os dinossauros Sem pensar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolido Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero um medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Eu quero um medo é viver Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Na nossa velha infância Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deixo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Já estava aposentado Não criei Não criei Ninguém criei Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não criei 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 Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu sou um homem Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem uma barra da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar, ao tentar revelar Você, maravilhoso, em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corroem o coração Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente Dura peito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espera o bem querer E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher 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 Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar E dizer que aprendi E não... Outro rio Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Sou atau Sou o Sou tanto Sou muito 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 É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amado E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Pode crer Você põe tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê um motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E tentar alguém que saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de Rio Com a transparência De um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me comportar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Só precisa existir Para me completar Vamos lá Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Para me completar Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Como música Como água e folha na Amazônia Só precisa existir Para nos completar Para nos completar Ela une todas as coisas Ela une todas as coisas Demorei muito Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas Que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa De encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Sinto coisas que eu não sei dizer Sinto coisas que eu não sei dizer Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você A Bélie de Jus Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou E a bela da tarde Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou Eu era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro livro Mas bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou Eu era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro livro Mas bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou E eu A rei E você A rei Outra vez A rei E aí gente Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor O amor Nos torna Patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Sexo é invasão Amor Amor é do bem Amor é do bem Amor sem sexo É amizade Sexo sem amor Amor é vontade Amor é um Amor é um Amor é um Sexo é dois Amor antes Amor vem de nós Amor é um Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é moça nova, sexo é carnaval Amor é isso, sexo é aquilo E coisa e tal, e tal e coisa Ai, o amor, o sexo Voar, voar, subir, subir Ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de cais, asas de ilusão E um sonho altas Feito um pão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amor é o fim Simplesmente o sol Rock e tupor O que sabe já é Tom sobre tom Tem mais, tem mais O que sai de mim Ser um sonho altas É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fugir Esconder no olhar Esconder no olhar Pedir, não mais Que permitir Jogos de azar Val no lutar E sobrar E sobrar Sobrar no morão E um choco Quer Tudo terão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou lutar Do meu país Nem vestir azul Nem vestir azul Faça um sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Só satisfaz Dentro do bombom Com a unicora Com a unicora mais Mais alta Do alto coração Mais alto coração Coração E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar O quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Jamais É cedo ou tarde demais Eu já tentei 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 Tentei Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da mão dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem deinen Então Tão jovem Tão jovem Tão jovem É incrível Nada desvia Hoje é o destino Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida Tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olhar Mona Lisa Seu quase rir ilumina Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou Pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Vai Me conduza Ou me usa Me fascina Paralisa Com seu olhar Mona Lisa E ao quase rir ilumina E ao quase rir ilumina Tudo ao redor Minha vida A rir ilumina Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer Deusa com arte menina Me fascina Me fascina Deusa com arte menina Deusa . 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 De alguém E esse tal alguém Não ser seu Fico desejando Nós Gastando Um mar Por do sol postal Mais ninguém Peço tanto a Deus Para Esquecer Mas só de pedir Me lendo Minha linda flor Meu Jasmine será Meus melhores beijos Serão os seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto O dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Milagres Do amor Sinto mais Sinto mais Tensão Sinto mais Tensão Divina É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você E E E... Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Onde estiver Esteja onde está Onde estiver Onde estiver No serviço de alto-falante Do morro Do morro do pau da bandeira Quem avisa Isabel Isabel verdadeira No morro do morro do morro No morro do morro da bandeira Isabel verdadeira Onde estiver Onde estiver Do morro do morro do morro do morro do morro do morro da bandeira Quem avisa Quem avisa Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ah Como eu queria que fossem Que existisse outro Zé do morro 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 da bandeira De uma vila De uma vila Isabel verdadeira E o Zé do caroço trabalha E o Zé do caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente E passa uma novela E que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder O morro do morro da bandeira Está nascendo um novo líder O morro do morro da bandeira Né na 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 Né na 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 Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou a estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã Eu sou a estrela amanhã já se apagou Há um objetivo no instante Há um objetivo no instante Eu prefiro ser Eu prefiro ser E eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante E eu prefiro ser Do que ter essa metamorfose mil e new Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor Te tenho amor, te tenho horror Te faço amor, eu sou a dor Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes Que eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL